Bom dia, tudo bem? Dando continuidade às histórias que eu resolvi compartilhar com vocês, eu quero contar um fato hoje, vamos falar hoje sobre discos voadores extraterrestres, né? Tem diversos fatos muito misteriosos que eu vou compartilhar com vocês ao longo do tempo, até eles se encerrarem aqui, para incentivar vocês talvez a contarem também, né? Porque, ou então, ver, poxa, aconteceu comigo também e eu não estou louco e assim vai, né? Então o objetivo é compartilhar para encorajar outras pessoas, para que essas pessoas também se abram e contem os seus casos, contem as suas histórias, né? Sem medo de se expor ao ridículo, sempre vai ter engraçadinho, sempre vai ter contestador, mas esses daí, cada um no seu processo, né? Pois bem, hoje o que eu vou contar? Ah, sim, eu, antes de eu ser gerente do banco que eu trabalhei, em um dos maiores bancos do país, eu era, trabalhava como gerente de seguros, e eu fui alocado para trabalhar na agência Lapa, lá em São Paulo, e um dos gerentes, o gerente de CDC, Crédito Direto ao Consumidor, falou, grego, você gosta de ufologia, eu vou te trazer uma coisa, se ele me autorizar, eu vou te trazer uma coisa, mas eu já te antecipo que eu não vou poder deixar com você nem nada, você só vai poder ver e eu vou ter que levar de volta. Falei, beleza, tá bom, Arnaldo o nome dele era. No dia seguinte ele disse que conversou com a pessoa, era um médico, né? E o médico havia se disposto a emprestar para ele três fotografias, para que me mostrasse e devolvesse, e a história o Arnaldo já sabia. Pois bem, no outro dia o Arnaldo me traz as fotos. Diz que esse médico estava, não me recordo agora o local, me desculpem, mas só vou contar o fato que é fabuloso, esses olhos aqui viram. Ele estava pescando com a sua tripulação, dois ou três marinheiros, no iate dele, esse médico, e se você quer ir em São Paulo. E de repente começou a ter uma turbulência na água. Então ela, opa, pega a máquina fotográfica aí, porque parece que o peixe é grande, vamos registrar isso. E realmente começou ali, alguém pegou a máquina fotográfica e tal, e a água começou a se agitar, e de repente, meus queridos que estão me assistindo agora, eu vi isso. E pena que naquele tempo, final da década de 70, 78, 77, 78, é. Não tinha esses meios de reprodução que a gente tem hoje, não tinha, não lembro se tinha, acho que não tinha impressão colorida, e nem me passou pela cabeça pegar aquelas fotos que eram, 15 por 18, acho que é isso, 15 por 18, e que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver, senão também ficaria difícil imaginar, acreditar, eu tinha que acreditar, mas imaginar sem ver. Gente, eu vejo uma fotografia, aponto para a água, máquina fotográfica, e você vê, na primeira foto, saindo da água, isso aqui é diagonal, sei lá, eu sempre me confundo com isso, é da mesma forma que eu contei para vocês, que eu subi uma vez ali, num sonho ali, para uma nave, sai uma ponta de alguma coisa de dentro da água, a segunda foto, já mostra essa coisa, quase inteira fora da água, cinza, oval, circular, aquela coisa lá que você, típico do discoide, e a terceira, você já vê o troço solto, sei lá, não sei mensurar isso aí, se tinha 15 metros de diâmetro, por aí, você vê ela, já no céu, e diz que o negócio foi embora, ficou todo mundo, abobalhado, disse o médico, para esse meu amigo, o Arnaldo, gerente do CDC na época, que um dos tripulantes, ficou meio, muito desorientado, pelo aquilo que viu, e a coisa desapareceu, foi embora, isso foi um fato, uma pessoa, de fé, e comprovado, essas fotos, não sei onde é que estão, nunca vi essas fotos, no cenário ufológico, mas estes olhos, viram as três fotos, e eu queria, que tivesse um celular, naquela época, para eu fotografar, as fotografias, para compartilhar com vocês, era uma coisa, fabulosa, e também, esta eu tenho, eu devo ter em casa, não sei se eu tenho, não sei se eu tenho ainda, porque eu me desfiz de tudo, rasguei tudo, rasguei tudo, rasguei tudo, como eu fiz, falei para vocês, me desfiz de tudo, ufologia, livros, todas essas coisas, o desapego, uma que eu ganhei também, um médico, eu acho que eles gostam de médico, então o médico tem sensibilidade de ver, outro médico indo na rodovia, de repente, também, observa algo no céu, a lua está de um lado, e o objeto está do outro, que nem o relato de um comandante, vejam, relatos de um comandante da aviação, uma das entrevistas minhas, que o comandante, Jefferson Toll, conta uma coisa, exatamente igual, e ele está na estrada, vê um negócio assim, ele para o carro no acostamento, ele tem uma máquina, tem um tripé, coloca em cima do, coloca em cima do capô do carro, e bate três fotografias também, estas eu ganhei, eu ganhei, mas já rasguei, já rasguei, essas eram maiores aqui, tipo A3, é, tudo em A3, três fotografinhas em A3, com três fotos preto e branco, desse objeto tirado pelo médico, numa rodovia, outro médico, numa rodovia de São Paulo, então é isso gente, como dizia Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra, do que dispõe, do que supõe a nossa van filosofia, é isso aí, se incentive, escreve aqui, na lista do Alfobras, aqui na, no Facebook, outras, onde você quiser, no meu próprio perfil, conte a sua experiência, tá bom? hoje é quinta, quarta-feira, 20, 24 de janeiro de 2018, tenham todos um bom dia, um fraterno abraço, e um feliz sempre!